Voltado para capacitação profissional, essa unidade móvel é uma inovação no fornecimento de treinamento prático e tecnológico em locais remotos ou urbanos. Este recurso permite levar capacitação profissional de alta qualidade a diversos públicos, impulsionando o desenvolvimento de habilidades e conhecimentos. Oferece um ambiente dinâmico, uma experiência imersiva e interativa para um aprendizado eficaz e prático. A unidade oferece os seguintes benefícios. Acesso inclusivo, garantindo oportunidades iguais de desenvolvimento a pessoas com mobilidade reduzida. Uma capacidade de personalizar programas de treinamento para atender diferentes setores e grupos. Engajamento efetivo, com possibilidade de interação prática em ambientes reais, promovendo um alto nível de envolvimento e retração de conhecimento. Equipada com projetor, espaço funcional e ergonômico, iluminação adequada e ambiente confortável para garantir uma experiência de treinamento produtiva e acolhedora. Criando oportunidades de parceria estratégica e colaboração com empresas, instituições acadêmicas e entidades governamentais. Mais um case de sucesso rodando o país. Atos, o futuro em movimento. Atos, o futuro em movimento.